Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Tudo bem? Aqui é o Mapontes, galera, trazendo um vídeo aqui muito especial, muito bacana Galera, não fiz um vídeo explicando todo aí o evento, como você pega as coisas e tal, tal Porque eu fiz no canal secundário, o link vai estar aí na descrição, beleza? Mas eu notei que tem muita gente na dúvida de como pegar a UMP A UMP, né? Aquela do evento, de graça, né? Como você vai pegar ela, onde que tá ela, que ninguém tá achando onde pega ela Que é essa arma que vai estar aqui, ó Armas, tá? Essa que tá aqui, ó Como é que eu pego ela, né? Muita gente tá na dúvida de como que você vai pegar, como que você vai UMP ela e tal Onde você vai conseguir as coisas E esse vídeo eu vou estar explicando como que você pega ela, mano É simples, é bem simples até Basta você vir aqui no evento, tá? Aqui no eventozinho Você clica ali, entra E você vai clicar nesse globo aqui, ó Nesse globinho aqui, tá? Que é onde você vai pegar ela, tá? E aqui você vai coletar ela, tá? Ou também, se eu não me engano, acho que tem aqui através dos eventos Você clica em mais info aqui e entrou pra cá também E clica lá no coisinho aqui no globinho, tá? Deixa eu ver se tem outro lugar que dá de entrar nela aqui Deixa eu ver Não, acho que é só ali mesmo, hein? E agora, e também tem outros eventos aqui que apareceram, né? Que é o que bom que você voltou Que é pra se você ainda tiver uma conta que faz tempo que você não entra Você vai entrar nela, tá? E vai poder coletar isso aqui Chamar os sumidos também, tá? Chamando os amigos Só que esses amigos, galera Você só vai conseguir chamar eles se você vir por aqui, ó Você tem que vir aqui nesse bonequinho, tá? E aqui você vai clicar aqui em chamar de volta, tá? Aliás, aqui, amigos Chamar de volta E você clica aqui, ó Chamar de volta um amigo E você vai marcar um deles aqui Que você tá há mais de sete dias Importante, tá há mais de sete dias sem jogar, tá? Você vai clicar e vai chamar de volta, beleza? Outra coisa aqui também que chegou aqui Que eu achei interessante Antes de mostrar onde você vai coletar ela É que chegou também aqui, ó Enquanto eles dormem, tá? Você vai fazer um buia Três buia E fazer login pra você ganhar esses 30 Essas 30 coroazinhas aqui Esse evento vai até o dia 2 de novembro Pra você tá completando isso aqui Pegando essas 30 coroas Você tá terminando aqui de completar a sua coleção Caso você ainda não tenha pego, né? Outra coisa também É aqui o ruxando Para o buia, tá? Aqui, ó Visualização, tá? Como que é isso aqui? Isso aqui é a partir de amanhã Dia 25, tá? Ainda não começou A partir do dia 25, amanhã Onde você jogando 5 partidas Vai pegar mais 3 bichinhos desses, tá? 10 partidas aqui 15 partidas E 20 a machete, beleza? Outra coisa Token de abatidos Esses aqui você vai tá eliminando As pessoas no mapa, tá? Pra você tá pegando esses tokens Esse evento aqui Ele ainda não começou, tá? Então não adianta você ir aí no mapa Sai matando todo mundo e tal Achando que você já vai pegar aqui Não, cara Você só vai pegar esse evento aqui No dia 28 de outubro As 4 horas da manhã que vai tá valendo, tá? Ainda não está valendo Tá? Pra você pegar essa capacete buia, tá? Então por isso que eu coloquei no título também Como você vai pegar esse capacete buia, beleza? E agora vamos lá então pegar a nossa UMP, né? Você vai clicar aqui no globinho Vem aqui, ó No globinho aqui Dia do buia E coleta ela Pronto Peguei ela Vou equipar ela rapidamente Se você ainda não equipou rapidamente Você pode ir aqui na sua coleção Coleção não Em armas Você vai em armas Arsenal, tá? E agora você tem ela aqui, ó Na submetralhadora Tá? Ou você pode ir também aqui em armas E ir direto aqui em armas de evolução Tá? Que aqui você já tem ela aqui também Pra evoluir ela, cara Você vai gastar ouro, tá? Você vai conseguir esse emblemazinho aqui, tá? Pra poder estar upando ela Esse emblema tem duas jeitos de você conseguir Você pode vir direto aqui nela E clicar aqui em conseguir material E você vai comprar ele Ele é através de ouro, tá? Ou você pode ir aqui na loja também Você vai na loja E vai aqui em normal Vai em novo, tá? E aqui tem ele aqui pra comprar Cada 100 ouros Você compra um Um pichinho desse aqui É um... Como é que se fala o nome disso? Chama originária, tá? Pra você estar upando a sua ump, tá? Se você tiver a cá Você pode comprar o emblema aqui direto Dragão de cristal, o token, né? Você pode comprar por 10 diamantes Ou comprar por 40 diamantes Uma caixa Onde você pode estar ganhando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e até 10, tá? Então no mínimo você vai conseguir ganhar 3 3 seria 30, né? Se você fosse comprar por aqui Mas corre o risco de você ganhar 5, 6 Que é bem mais vantajoso Do que você comprar só um aqui, né? Aliás, se você comprar aqui e ganhar 3 Você vai estar perdendo 10 diamantes Porque aqui você poderia comprar 3 seria por 30, né? Também tem essa outra caixa aqui Que é aquela que a gente já fez em outros vídeos Belezinha? Vamos comprar uma aqui Só pra gente dar uma upada lá naquela Na ump Vamos clicar aqui em comprar Você pode usar cupom de desconto Se fosse ouro, né? Mas não é ouro Então vamos comprar aqui o máximo O máximo que dá de comprar é 10 Que é mil, tá? Só que eu não vou comprar por aqui não Vou comprar lá pela arma Que é melhor Fica até mais fácil de visualizar lá A evolução dela, né? Você clica aqui Conseguir material Você precisa de 30 3 mil ouro Deixa eu ver se eu tenho Tenho 4 mil Ok, vou comprar aqui 3 mil E aí você evolui ela pro primeiro Que já é o visual novo Ela tem ela aqui simples Aí agora ela mudou o visual Tá vendo? Apareceu uma caveira aqui Coisa que aqui antes não tinha E agora tem essa caveira Pra evoluir mais uma vez Pro level 2 Aqui no caso eu comprei o level 1, né mano? Agora pro level 2 Ué, cadê? Não mudou não? Ah tá Tem que clicar aqui em atualizar Aí pronto Aí ela vai se atualizar Agora ela atualizou Agora ela ficou Com o novo visual Da hora Pra ir pro level 3 Eu precisaria de 60 emblemas Que dá 6 mil dimas Level 4 é mais Level 4 é 10 mil Não, é 120 mil 120 mil ouros Que você precisa 120 mil mais 6 mil Então é 126 mil Pra você upar ela aqui Esses outros dois últimos levels 126 mil Ourinhos pra você upar É muito ouro É muito ouro, cara É muito ouro, velho E essa aqui Então nem se fala, mano A galera que tá comprando aí Tá se arrependendo Porque é muito diamante Pra você chegar Ela no level máximo Você vai gastar mais de 3 mil diamantes Pra deixar ela no level máximo Com certeza Beleza? Então já descobriu Como é que você pega a sua ump? Curtiu a novidade? Já compartilha aí com a galera Mano Deixa like aí Pra tá ajudando a gente Lembrando que eu tô fazendo live Hoje Mais tarde No caso A tarde De sábado Eu vou estar fazendo live na Buia E no meu canal secundário do YouTube Então passa lá Me segue aí Os links estão aí na descrição Pra você receber a notificação De quando eu estiver em live E a gente poder jogar E vai ter sala premiada também Beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! E aí